Vamos! Duas e quanto? Cadê a hora, Guguinha? Duas e três. Duas horas e três minutos. Obrigada pela audiência, obrigada pelo carinho. Vamos falar sobre tiaras. As tiaras, elas estão de volta. São acessórios, né, que podem ajudar aí a transformar o visual, sim. E um dos modelos que estão em alta, ultimamente, é aquele arco mais grosso, que é revestido com veludo e cheio de aplicações. A Juliette usou bastante lá no programa, não é? Quem trouxe esse tipo de tiara foi justamente a Dolce & Gabbana, que é uma super tendência. Inclusive, ela trouxe uma outra tendência agora para 2021, que já, já, nós vamos ver nas roupas, que são os patchwork. Sabe aqueles quadrados estampados, diferentes estampas? A Dolce & Gabbana trouxe tudo isso para a sua coleção nova 2022 já. E aí trouxe a tiara, o ano passado, e aí todo mundo vai se espelhando, pegando carona e tal. A nossa queridíssima youtuber, Manalena Leite, tem sempre dicas super legais. Hoje vai mostrar para a gente como você fazer a sua tiara com pedraria. Nós escolhemos um desses modelos para você aprender. É contigo, Madá! E aí, tu vambora? Tudo bem, meus amores? Cá estou eu, mais uma vez. No vídeo de hoje, vim ensinar a fazer essa linda tiara. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta-me, marca, usa a hashtag Madá, aprendi com você. Agora chega de blá, blá, blá e bora lá que eu vou te ensinar. Eu peguei essa florzinha aqui maior e eu decidi colocar três peças dela na tiara. Então, eu coloquei uma bem no meio, coloquei uma aqui mais lateral e vou colocar uma aqui na outra lateral. Então, o que eu fiz? Eu medi três dedos aqui, de diferença de uma para a outra, e vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então, três dedos. Essa terceira eu vou colocar bem aqui. Então, já vou fazer a marcação aqui com a minha agulha. Eu tô utilizando a linha invisível. Já dei um nozinho na ponta. Vou puxar. Agora, eu vou dar um pequeno pontinho, bem rente, onde a minha linha está saindo. E eu vou girar aqui em volta da agulha de quatro a cinco vezes. Vou puxar. Com isso, eu já tenho um nozinho bem reforçado aqui. Então, vou dar aqui só mais um pontinho pra firmar. Aqui pra cima. Vou puxar. E agora, eu vou colocar na minha agulha essa florzinha. Eu vou colocar ela. Vou colocar também uma pérola de tamanho 14. Vou colocar essa tulipa. Vou passar aqui viradinha. Vai ficar assim. E agora, eu vou colocar uma pérola de número 4. Vou puxar todo esse material pra minha linha. Vai ficar assim. E agora, eu vou esquecer essa pérola de número 4. E eu vou voltar com a minha agulha por dentro da tulipa, por dentro da pérola 14, e por dentro da florzinha. Aqui, ó. Eu vou entrar bem rente onde a minha linha está saindo. Ó, minha linha não tá aqui. Então, eu vou entrar aqui bem rente a ela. E já vou jogar pro ladinho onde eu quero colocar a próxima pedraria. Vou puxar. E minha florzinha se encaixa no lugar. Vai ficar assim. E eu vou utilizar essa flor como base. Vou colocar as outras pedrarias ao redor dela. Então, essa parte é aleatória. Você vai escolhendo a pedraria que melhor se encaixa. E repetindo todo o processo, já preenchi todo o espaço aqui, ó. Entre uma flor maior e outra. Tá vendo? Tá todo preenchido. E aí, minha linha está saindo aqui na lateral. E eu vou finalizar. Então, eu vou aproveitar. Vou dar um pontinho aqui, ó. Embaixo dessa pedraria pra aproveitar ela. Dá um pequeno pontinho. Eu pego a minha linha e giro em volta aqui da minha agulha de cinco a seis vezes. Giro e puxo. Aqui, ó. Já vem se formando um nozinho. Puxo e firmo esse nozinho aqui. Vou aproveitar. Vou dar mais um pontinho. Vou pegar aqui a minha linha. Giro novamente de cinco a seis vezes em volta da minha agulha. Puxo. Já tem um nozinho bem firme. Agora, eu vou entrar com a minha agulha bem aqui embaixo dessa pedraria e vou jogar pro outro lado. Que é pra esconder esse nozinho embaixo da pérola. Puxo. Meu nozinho já se esconde. e eu posso vir e cortar o excesso da linha. Vim repetindo todo o processo preenchendo cada espaço com pedrarias aleatoriamente. Sempre que eu precisei finalizar eu dei um nozinho embaixo da pedraria e puxei pra esconder. Deixei três dedinhos de margem aqui no final de cada lado pra não machucar atrás da orelha e o resultado final é esse. Madá ficou muito lindo você arrasou inclusive eu carinho denório tava usando uma tiara mãe e filha achei super lindo lembrando que você também pode encontrar Madá no Instagram é Madalena Leite e aí o YT que é de youtuber no final ponto né Madalena tá aqui pra vocês? Tá? Eu não tenho ponto não é só Madalena Leite né YT tá certo? Lá no YouTube você vai pesquisar Madalena Leite já vai aparecer ela tem muito conteúdo legal ela é maravilhosa não deixa de conferir beijo Madá ó